Olá, meus queridinhos do meu coração! Vamos para mais uma aula de natureza! E o Titia está dando a vocês o quê? Isso! As partes da planta! Titia já falou da raiz, Titia já falou do tronco, o que mais Titia já falou? Das folhas! E hoje, Titia vai falar para vocês sobre as flores. Olha só a quantidade de flores que Titia Maíra trouxe hoje para a gente observar e aprender um pouquinho. Olha só! Essa aqui, da cor vermelha, é a rosa. A rosa pode ser vermelha, tem rosas azuis, tem a rosa cor de rosa, a rosa tem várias cores e é uma plantinha para quê? Isso! Para ornamentar, deixar tudo muito bonito. Então, Titia trouxe a maioria delas aqui e são para ornamentar. Mas também, Titia, trouxe essa florzinha aqui. Vê que linda! Essa florzinha é da laranjeira. Dá lá no pezinho de laranja. É sim! Olha! Essa aqui, ó, dá no pé de limão. Não são em todos aqui, tá? Aqui no Brasil, dessa daqui não tem. Titia achou na internet e é muito linda. Vê que flor bonita! É a flor do limoíno, mas não é daqui do Brasil, não é não. Essa aqui, ó, é o girassol. A florzinha que ama seguir o sol para onde ele está. Temos também a margarida que decoramos. Ou é a papola. Eu sei que vocês encontram muitas papolas pelo meio do caminho. Não é? Titia agora vai pedir para colocar uma musiquinha, né, DJ? E nós vamos cantar um pouquinho sobre as flores. Vamos lá? Eu vi uma flor Brontada no jardim Cheia de flor Toda tinha sol pra mim Eu vi uma flor Brontada no jardim Cheia de flor Toda tinha sol pra mim Era vermelha Aranja e amarela Que cor mais linda Que trouxe a primafera Que era verde Azul e amil Que violenta Que violenta Por acuíris Que surgiu Eu vi uma flor Brontada no jardim Cheia de flor Toda tinha sol pra mim Toda tinha sol pra mim Eu vi uma flor Eu vi uma flor Brontada no jardim Cheia de flor Toda tinha sol pra mim Eu vi uma flor Tantando no jardim Tantando no jardim Cheia de flor Toda tinha sol pra mim Toda tinha sol pra mim E aí? Vocês gostaram da música das flores? Vocês observaram que tem flor de todas as cores da cor do arco-íris, gente? Então, eu vou deixar aí, ó Uma tarefinha pra vocês Além do nosso livrinho Vocês vão colar no caderninho de vocês Aquele de desenho de projeto Vai colar vários tipos de florzinha Que vocês encontrarem Pode ser grande Pode ser pequena Pode ser papola Pode ser o tipo que vocês acharem Vocês colam, ó E mostram pra mim Na foto, tá certo? Beijinho!